Já tá ficando chato esse negócio de eu ficar... Mais um amor! Uau, baby! Edvaldo, Tia Silvia, meu amor, Isabela pescando, Lelê... Uau! Deixa eu ver! E quem, baby? Eu tenho que pegar um peixe! Dê, você quer um peixe? Deixa eu ver! Lady! Você quer um peixe? O que? Você tem um peixe? Você quer outro peixe? Ei, vem aqui! Eu achei que você ia jogar pra mim, então! Não, amor, é grande? É grande, baby? É grande, baby? Essa vai dar, baby! Pega o negócio pra ele aqui, Lelê! Você tá com o negócio no bolso, amor? Vou deixar, amor, ele tá com o negócio no bolso. Você quer isso aí, Lelê, pra você? Quer! Só comer? E aí, amor! E aí, amor? E aí, amor? E aí, amor? Deixa eu ver! Um, dois, dois, dois... Vai nessaver! Uau!